É obrigação do Estado apurar crimes e comportamentos lesivos ao interesse público. As denúncias anônimas permitem que o cidadão auxilie nas investigações dessa natureza. Em Minas Gerais, a população conta com uma central unificada de atendimento às denúncias anônimas de crimes e sinistros. Eu conversei com Robson Lucas da Silva, secretário adjunto de Defesa Social, que explicou como funciona o serviço. Acompanhe. Bom, Robson, como é que funciona o Disque Denúncia? O Disque Denúncia é uma ferramenta importante à disposição da população, considerando que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, aqueles cidadãos que têm informações que possam colaborar para a elucidação de crimes ou atendimento de algum sinistro, podem ligar, podem e devem ligar no Disque Denúncia 181. E essas informações apresentadas são encaminhadas seja para a Polícia Militar, Polícia Civil ou Corpo de Bombeiros. E, a partir de então, é deflagrado um procedimento para apuração daquele conteúdo. E o serviço está em atividade há quanto tempo? Desde novembro de 2007. É um serviço coordenado pela Secretaria de Estado de Defesa Social, em cooperação com o Instituto Minas pela Paz, e também com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tem uma média de quantos casos já foram solucionados desde que o serviço entrou em atividade? Bom, nós temos cerca de 460 mil denúncias contabilizadas desde a criação do serviço, sendo que o tráfico de drogas lidera com cerca de 60%, mais de 60% da natureza das denúncias. E cada procedimento desse, ele resulta em um inquérito policial, se tratando de tráfico de drogas, e as investigações demoram algum tempo. Então, nós não temos uma estatística específica. Mas, com certeza, as informações são muito importantes para que o fato criminoso seja levado ao conhecimento da autoridade e, a partir de então, seja apurado.